Por que que a mulher deve ser sujeita já ao seu pobre marido aqui? Lá, porque o marido é o cabeça da esposa e para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui ele já mostra um outro motivo pelo qual a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Ele diz, para que se algum não obedece a palavra, pelo comportamento da sua mulher seja ganho sem palavra. Ou seja, a mulher de Deus, se ela tem um marido que não obedece a palavra, e pela conduta dela, o comportamento dela, ela ganha o marido. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Eu vou lhe dizer, meu irmão, mesmo sem conhecer muitas irmãs, mas se o marido tivesse de ser crente pelo seu comportamento, minha filha, ele não ia se converter, era nunca. Se o marido de muitas irmãs tivesse de se converter pelo comportamento da irmã, ele nunca ia se converter. Por quê? Porque muitas irmãs não estão dando o testemunho para os seus maridos. Ele diz isso aqui, minha irmã. Ah, pastor, um marido incrédulo, eu sofro tanto lá em casa, eu oro tanto por ele, ora, 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 mas não obedece a palavra, não dá exemplo para ele, não dá testemunho para ele, por isso não ganha. Então, eu lembro, entendeu? Obrigado.